A Masha é que sabe Já vai, coelhinhos! Masha e urso, é um resgate! Vamos! Ai, mas vocês são tão peludinhos! Tão fofinhos! Olha essas orelhinhas! Onde é que está a sua mamãe? Entendi! A mamãe está perdida por aí! Urso! Precisamos encontrar a mamãe coelho! Acho que temos que fazer cartazes! Ah! Não, nem a mãe deles vai reconhecê-los assim! A mamãe está perdida por aí! Não, nem a mãe deles vai reconhecê-los! Ah! 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 Olha, os cartazes estão prontinhos Atenção, conhece esses coelhinhos? Eles estão aqui Gostou, urso? Tome aqui, pode pendurar os cartazes por aí? Ficarei cuidando desses fofinhos Sou a melhor babá de todos, vocês vão ver Atenção, crianças! Hora de jogar um joguinho Eita, como é que eu venho para aqui fora? Estão proibidos de ficar nesse quarto sem mim Vamos lavar suas patinhas, é hora de jantar Parem com isso, nada de atacar, babá Viram? Quero que sigam o exemplo da Rose Fiquem aqui, sentadinhos Vou buscar a pepinha de vocês e volto já 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 chega, coelhinhos Estão todos de castigo É hora da soneca E sem mais um pio Me solta agora mesmo, não sejam agredos Me soltam, não tem graça Não tem graça Ah! Ah! Ah, que legal! Olha só! E não é que os meus fofinhos são talentosos? Atenção! Conhece esses coelhinhos? Eles estão aqui! Eles estão aqui! Eita! Achamos o mamão em coelho! Graças aos meus cartazes! Vem um dia nos visitar! Ai, tocamos mais um pouco! Oi, amigos! Não, espera! Precisam de ajuda? Melhoras! Melhoras! Boço, você está doente? Então, vou ser sua médica! Ainda bem que estou aqui! Ainda bem que estou aqui! Eu sei tratar um paciente! Bom, vamos fazer um paciente! Bom, então vamos fazer um exame! Está bem? Está bem? Está bem? É... Repouso! Agora descanse! Deita-se! Tome um chá com framboesa! Remédio tem que ser doce e saboroso! Ah! Ah! E você? Não sai da cama! Ah! Ah! E você ainda está doente? Então, tá bom Eu vou ter que te examinar Bom Parece normal Parece que está tudo bem Você está muito doente Você precisa de repouso urgente Você está muito doente Você estava doente ontem Já não está cansado disso? Tá bom, tá bom Você me convenceu Vou te examinar Descanse Repose o máximo que você puder Vou pegar o remédio Já volto De pressa, é uma emergência Uau, 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 uau E dois, e três, e três E dois, e três, e um Anda, anda Mais rápido Mais rápido Para Vamos, vamos, uh, e três, e três, e um Eu sei tratar um paciente Primeiro dia de aula As férias de verão estão terminando E professores, alunos e pais se preparam para o início do novo ano letivo Nós crescemos a cada ano E envelhecemos mais um ano E envelhecemos mais um ano Com obras de arte, bastante espaço aberto e salas de aula maiores Com tecnologia de ponta como computadores e luzes literativas Eu quero ir à escola como todo mundo Construi uma escola Amanhã tem escola Não esquece da carteira escolar Não esquece da carteira escolar Feliz primeiro dia de aula Que legal Ok Uau Certo, agora estou pronta para estudar Uau Caligrafia, arte de escrever A, aham, aham, aham Aham, aham Pronto, pronto e assim E mais um tranço Pronto, pronto Mais um Traço, traço, traço Círculo, ponto, ponto, vírgula Círculo, ponto, ponto, vírgula Círculo, ponto, ponto, vírgula Círculo, ponto, ponto, vírgula E temos um urso? É um urso Opa! Recreio! Recreio! Opa! Recreio! Opa! Aritmética Quatro O que? Água errada? Três Não está certo? Três Dois Opa! Recreio! Recreio! Opa! Recreio! Opa! Opa! Recreio! Recreio! Opa! 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 Gostou da minha carpintaria? O milagre do crescimento Cenouras e pepinos Tomates Tulipa real fanfan Laboratório, não entre Vou alimentar o bebê Vou alimentar o bebê Vou alimentar o bebê Pra ele crescer e ficar grande Ah, meu bebezinho lindo O barrigão do meu bebê já tá cheio Será que o meu bebezinho Cresceu um pouquinho? Então vamos checar isso agora mesmo Urso, vamos ver se ele cresceu Urso 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 Cadê você quando eu preciso, hein? Urso Quero saber se ele já cresceu Ele cresceu, ele cresceu Ele cresceu, ele cresceu Urso Ups Temos que ver se eu cresci também Quer dizer que eu não cresci em nadinha? Urso Quer dizer que eu não cresci em nadinha? Essa é a poção Do crescimento Ui Ui Alguém me ajuda Urso 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 Tão malvado Não gosto de você Vamos, pra fora daqui E eu aqui Preciso de ajuda também Urso Como ficaram grandes assim? O que está acontecendo? Que coisa! Não gosto de ser grande! Então, voltei ao normal? Então, vamos lá dentro checar! Eba! Que bom ser pequena de novo! O quarteto mais um Bravo! Bravo! Genial! Olá! Que prazer te conhecer! Muito obrigada por seu filho maravilhoso! Como ele era quando criança! Oh! Mas que ursinho mais bonitinho! Ele tocava violino de verdade? Ah, nossa! Você tocava isso também? Ah, você era parte de um quarteto? Acho que não foi uma pergunta adequada Vocês nunca se apresentaram? Mas já que estão todos aqui... Por que não estavam juntos no quarteto? Sua audiência maravilhosa está pedindo para tocarem como um quarteto! Tchau! 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 Música Música Ah, vocês têm que botar as suas raízes e buscar aquele dom do fundo da alma Música Vamos começar tudo de novo É só seguir a minha direção profissional Música E só juntos eles vão tocar Numa banda é a canção que manda E não parem porque eu vou dançar Vem, vamos tocar Pra gente celebrar Nossa amizade vai sempre durar Vem, vamos junto tocar Vem, vamos tocar Pra gente celebrar Nossa amizade vai sempre durar Vem, vamos tocar O chapéu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Hum, isso? É, vou ter que fazer tudo sozinho mesmo É, o melhor sabor é o do doce Volte para casa Perfeito Eba Ô, Su, olha todos os pirulites que eu fiz para adoçar minha vida Ai, eu acho que eu quebrei meu dentinho Se começa assim um dia com besteira Sabe, não ia ser mais choradeira Nascer com um bom doce Sempre que eu vejo um carrinho de sorvete Corro quando sim a minha vida fosse dele Isso é bom, eu quero tudo E falam sempre que os dentes vão quebrar Mas não adianta que a dor não vai parar Meus dentes não vão quebrar Não, isso é mentira Não, isso é mentira Sempre tô comendo bala e um pirulito Mas meus dentes estão mal Eu não sei se grito Toco net, eu vou chorar Eu quero ver meu dente Preciso de um dentista Por favor, se dois, seja realista Quando eu vou poder sorrir Será que eu não vou nem discernimentar Aquelas gotas de maçã pra me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga, diga por quê Olha, é hora da verdade Não mais hora das verdades Sempre cuida dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, tem que cuidar dos seus dentes Pra ficar forte e brilhante Aqui vai o meu conselho Ah, usa escova de dentes Ei, vem aqui tomar café de novo Essa vida doce Não é nada fácil Dia de lavar a roupa Tchau 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 A mamãe de vocês chegou Oh, meu querido bebezinho Oh, meu pequeno raio de sol Oh, meu docinho está tão magrinho Vamos até a casa do urso Pegar leite com ele Vamos até a casa do urso Pegar leite com ele Olá, vamos pegar leite Pegar leite com ele Pegar leite com ele Alimentar o bebê Alimentar o bebê Alimentar o bebê Meu bebê está chorando de fome Meu bebê vai ficar bem alimentado Oh, meu bebê está chorando de fome Oh, meu bebê está chorando de fome Tchau! 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 Como assim? Eu não sou mais mamãe? Ai, as minhas roupas novas! Minhas roupas! Fim de jogo Ok, vai, vai logo, vai! Ai, vamos! Oh, mais rápido! Tá quase lá! Vamos, vai logo! Oh! E eu perdi de novo! Ei, eu quero jogar também agora! Ei, me dá o jogo! Eu quero jogar também, tá ouvindo? Eu quero jogar o videogame! Eu quero jogar o videogame! Aham! Aham! Peguei! Você não pode fugir agora! Me dá o jogo, tá ouvindo? Eu quero jogar o jogo! Aham! 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 Isso é pra crianças pra jogar videogame! Aham! 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 Urso! Aham! 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 Acabou mesmo! Oh, ele está maluquinho! Chama o socorro! Ele precisa de um médico! Nós temos uma emergência! O urso precisa de ajuda! Ele está com um problema! Como pode? Ele ir lá sofrendo e vocês aqui fazendo jantar! Vocês vão curar o urso agora! E depois vocês voltam para cozinhar! E aí? E aí? E aí? Viciados em jogos! Remédios são inúteis! Bem, ok! O tratamento médico não ajudou nada! Então os amigos dele deveriam vir ajudar! É uma emergência! Ajuda! Ajuda o urso! Urso pretendo te ajudar! Urso pretendo te ajudar! Ajuda! Ajuda! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 Wave, Escreva pra mim também! Mas olha só! Eles vieram nos receber! Foi uma viagem então, tu não acha? Vou chegar de trem pela manhã bem cedo! Um beijo da prima Dasha! Duas é demais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tô indo, eu tô indo! Já vou abrir! Bem-vinda, prima Dasha! Ups! Seja bem-vinda! Tudo bem, tudo bem! Vamos deixar você bem bonitona! Vamos lá! Viu só? Agora a gente parece gêmeas! Tô ansiosa pra apresentar você pra todo mundo! Esse é meu bebezinho! Essa é minha prima Dasha! Ele ficou emocionado de te ver! Ah! Já sei quem vai ficar feliz se a gente tiver! URSS! URSS! Venha ver alguém especial! URSS! URSS! Ei! Você pode se sentir em casa! Eu volto já! Ei, você pode se sentir em casa! É! Vá embora, seu monstro! Sai, essa fera peluda! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Ah! Aí está você, urso! Quero te mostrar uma coisa! Fique aqui! Até eu te apresentar! Ah! Não se aproxime de mim! Não tente se aproximar mais! Tô com medo! Eu tô com medo! Urso! Você me viu andando por aí? Fique aqui! Até eu te apresentar! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Saia, sua fera peluda! Saia daqui, seu monstro! Ah! Urso, aí está você! Solte, minha prima! Sua fera peluda! Quero te apresentar... A minha prima Dasha! É, ele ficou emocionado de tanta alegria! Eu tô com medo! A minha prima Dasha é minha... A minha vida... Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Hum... Eu acho que eu vou começar uma investigação! Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Macho e urso, vamos lá! Viu só como é muito fácil? E agora, você pensa!